Eu acreditei que a gente poderia construir um campus na cidade de Toledo. Saber que a Universidade Federal do Paraná, que é a universidade que eu trabalho hoje há 25 anos, iria montar um campus lá, já me encheu de orgulho. Um curso novo sempre traz muitos desafios, um campus novo, não era apenas um curso novo, era um campus novo. Nós tivemos que fazer uma articulação muito grande com a cidade, com a rede de saúde da cidade, tanto do ponto de vista ambulatorial, por exemplo, unidades de saúde, centrais de especialidades. E ainda assim, nós precisamos fazer parcerias com hospitais da região. Existiam áreas onde o município não tinha médicos especialistas na rede de saúde do Sistema Único de Saúde. E hoje os nossos professores estão lá com os alunos fazendo atendimento dessa população. Nós contribuímos com a saúde pública do município de Toledo e da região oeste do Paraná. Quando nós fizemos o nosso projeto pedagógico, nós fizemos um curso baseado na comunidade. O que quer dizer isso? Que o curso caminha junto com as necessidades desta comunidade. Por isso essa parceria é tão forte com a Secretaria de Saúde. E nós fazemos muita extensão desde 2016 até os dias de hoje. Há dez anos, presidi a Comissão de Implantação de Novos Cursos de Medicina da Universidade Federal do Paraná no interior do estado. Visitamos diferentes cidades no Paraná. Mas Toledo logo despontou pela organização de seu sistema de saúde, pelo acolhimento de sua comunidade e pela visão transformadora da administração e do legislativo municipais. Quando nós chegamos em Toledo, lá em 2016, nós ocupamos uma área que nos foi cedida pelo município. Nós ficamos nessa área nos primeiros dois anos que estivemos lá. Já em 2016, nós começamos uma conversa com o doutor Luiz e a doutora Carmen Donaduzzi, que são os idealizadores do Bioparque, que é um parque tecnológico de biociências. E nós acreditamos no projeto deles. O campus definitivo foi estabelecido em área de cerca de 65 mil metros quadrados, doado pelo casal de beneméritos Donaduzzi. E também em um edifício desenvolvido integralmente com aspectos bastante inovadores dentro da própria Universidade Federal do Paraná. Este edifício, de mais de 9 mil metros quadrados, foi construído em tempo recorde e também noado pelo casal. Vida longa e próspera, Toledo. Vida longa e próspera, Toledo. Eu decidi fazer medicina aqui em Toledo porque tinha passado em outros lugares, mas acabei vindo para cá, porque já morava na região. E sempre me interessei pela UFPR, que é uma faculdade de referência e tudo. E a região de Toledo é muito boa para estudar, trabalhar e morar. Eu gostaria de parabenizar a UFPR Toledo, dizer que tem sido uma experiência incrível estudar aqui. Agradecer aos professores, aos meus colegas, ao pessoal da secretaria, da coordenação e todos os profissionais que trabalham na faculdade. E dizer que espero cada vez anos melhores, novos amigos, novos acadêmicos para fazer crescer a faculdade. Em nenhum outro local, em qualquer outra instituição, eu não ia me tornar o médico que eu sou hoje. Eu me tornei o médico mais humano, o médico mais empático, o médico mais apaixonado pela medicina que eu poderia ser. E a tudo isso eu só tenho a agradecer pela escolha que eu fiz, os meus parabéns e o meu muito obrigado a todos vocês. Nós, em Toledo e na região oeste, nos sentimos honrados com a presença da universidade, porque estamos recebendo os benefícios daquilo que uma universidade com curso de medicina pode fazer transformação no território. Estamos juntos aqui, buscando sempre fazer o melhor pelo município. Nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde de Toledo, parabenizamos ao FPR e o curso de medicina pelo sétimo ano presente no nosso território. Sete anos de uma parceria com a Secretaria de Saúde que nós consideramos extremamente frutífera e positiva, tanto para os nossos usuários do SUS, quanto para os nossos servidores. Trabalho frente às atividades de extensão aqui do campus e pude também observar o quanto a universidade traz benefícios para a sociedade de Toledo, para a região oeste do Paraná. Desejo que a Universidade Federal do Paraná, campus Toledo, tenha muitos e muitos anos ainda, com muitas pesquisas, com muitos projetos. Hoje estou aqui para celebrar o aniversário do campus. É um sonho realizado. E só foi realizado porque contamos com pessoas dedicadas que não desistiram na primeira dificuldade. Tenho orgulho de ser da família UFPR e desejo que o campus trilhe um caminho de muito sucesso, formando médicos dedicados e pessoas, seres humanos brilhantes. Feliz aniversário, campus UFPR Toledo. Gostaria de parabenizar toda a comunidade acadêmica do nosso campus Toledo pelo seu aniversário de sete anos de existência. É um aniversário emblemático porque é um aniversário que marca um ponto de maturidade do campus. Já temos duas turmas formadas e um campus absolutamente consolidado. Certo que com muitos desafios ainda a serem enfrentados, temos débitos do enxoval do MEC ainda a preenchermos, tanto de professores quanto de técnicos. Mas uma coisa já fica desde logo e de qualquer modo bem sabida por cada um e por cada uma de nós. Que esse campus é um sucesso, ele orgulha a nossa Universidade Federal do Paraná, orgulha a cidade de Toledo. Eu quero fazer um agradecimento nesse aniversário dos sete anos a todos e todas que desde a concepção do campus até hoje trabalharam e trabalharam firme para que esse sucesso hoje seja celebrado. Tanto as autoridades políticas, os gestores da universidade desde o início do campus até agora, ao povo de Toledo, mas sobretudo aos professores e professoras, técnicos e estudantes dessa comunidade que é um grande orgulho para o UFPR. Esse é o momento em que nós estamos fechando um ciclo de sete anos, é um momento de muita reflexão e de muito agradecimento. Então é hora de nós agradecermos, nós felicitarmos, parabenizarmos todos os servidores que estão lá em Toledo. São servidores muito preciosos, muito dedicados, muito envolvidos, tanto os técnicos administrativos como os nossos professores, os nossos terceirizados. Agradecer aos alunos que acreditam em nós e que entendem que nós vamos contribuir com a formação, para a formação de um profissional médico de qualidade. Eu preciso dizer que a reitoria e todas as pró-reitorias, a administração geral da universidade tem sido muito parceira. Deixar aqui meus agradecimentos ao UFPR, que tem sido o nosso apoio nos momentos difíceis e também nos momentos de celebrar. Ao Bioparque, que nos acolhe e que nos permite fazer parte daquele grande ecossistema de educação e de inovação. A Prefeitura Municipal de Toledo e quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Beto Luniti e também a Secretaria Municipal de Saúde, nossa parceira em inúmeras atividades, tanto de ensino como atividades extensionistas. Agradecer aos nossos parceiros que oferecem campo de prática, campo de estágio para os nossos alunos. O CISCOPAR, o hospital, a UESP, a Associação Beneficente do Oeste do Paraná, o Hospital de Assis Chateaubriand, o Hospital Moacir Miqueleto, a UOPECAM, a UPA, o CONSAMU, que administra a UPA e o SAMU, que também recebem os nossos alunos ali. O Hospital Marechal Cândido Rondon, o Hospital Geral da Unimed. E tantos parceiros que abrem suas portas para que a gente possa oferecer ao nosso aluno a melhor formação possível dentro daquela comunidade toda de Toledo. Então, meu, muito obrigada e quero dizer que vocês fazem parte dessa história, vocês fazem parte do Campus Toledo. Parabéns a todos. Parabéns a todos.